Para fechar o Cine Cultura, se prepare, pipoca do lado, refrigerante, suco, o que você quiser acompanhar, porque os cinemas estão esperando grandes filmes, famosos blockbusters. Para começar o Cine Cultura vai te falar o que vai chegar agora em 2017, e o primeiro é ela, Mulher Maravilha, rodando para nós agora. A Cine Cultura vai te falar o Cine Cultura. Um dia você vai saber mais. Isso é onde nós nos guardamos. É lindo. Quem vai wieldá-lo? Só os fiercestes entre nós ainda poderiam. E não é você, Diana. Você vai treinar ela mais forte. Do que o Cine Amazônio antes dela. Cinco vezes mais forte. Ten vezes mais forte. Não deixe seu guarda-lo. Você espera a batalha ser verdadeira. Até que ela é melhor do que mesmo você. Mas ela não deve saber a verdade sobre o que ela é. O que é esse lugar? Quem é você? É o nosso secretário de defender o mundo. Cine. Quem é você, você é mais perigoso do que você acha. Se cuidado, Diana. Se ninguém mais vai defender o mundo, eu devo. Eu vou te dar um pouco de jovem olde Londres. É um pouco mais perigoso. É um pouco para todos. Seja bem. Ou talvez não. Não há algo mais que você quer me mostrar? O que você é? Eu sou Diana de Themyscira Doutora de Hippolyta Em nome de tudo que é bom O seu reino sobre este mundo É terminado Sim, isso não vai funcionar Por favor, coloque a espada Não vai com o outfit Quem curte Piratas do Caribe, se prepara Que está chegando mais o filme dessa franquia de grande sucesso Piratas do Caribe, a vingança de Salazar Piratas foram infectados por gerações Então eu vou eliminar eles E aí E aí E aí Foi esse garoto Jack Sparrow Fala ele E aí Ele tomou tudo de mim E me encerrou E me encerrou Rage Rage O que os mortos estão tomando o mar Onde estão procurando Eu estou procurando A garota E a garota E a garota E a garota Eu ouço histórias De um capítulo De um capítulo O 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 capítulo Pirates 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 I once knew a Spaniard named something in Spanish He's coming for you, Jack Where's your ship? Your crew Your pants Jack I'm so sorry Were you still talking? There's nowhere to hide Find Sparrow for me From this moment on We ought to be allies Considering where your left hand is I'd say we're more than that Monkey I'm not looking for trouble What a horrible way to live You will pay for what you did to me I'm not looking for Jack I'm going to swim for it Karina, stop that No, 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 don't stop that This has gone far enough No, it has not I saw her ankles You'd have seen a lot more If you kept your cake hole shut E você que adora super heróis Agora é a vez deles Liga da Justiça We have to be ready You, me, the others There's an attack coming From far away Not coming, Bruce It's already here The others Where are they? Arthur Curry The Aquaman It's on him Organic and biomechatronic body parts He's a cyborg You should probably move Barry Allen Whoever you're looking for It's not me You're the Batman They said the age of heroes Would never come again It has to What are your superpowers again? I'm rich My turn Come together Right now Shall we? It's good to see you playing well with others again Just like a bat I dig it Maybe temporary Yeah E pra finalizar Os Guardiões da Galáxia 2 Hope you're ready It'll be here any minute Is that a rifle? You don't know what a rifle looks like? It's just swords were your thing And guns were mine But I guess we're both doing guns now I just didn't know that Well, that's intense I see it within you Fear Jealousy Betrayal It is our duty It is our duty to cleanse the universe of this weakness You know, they told me you people were conceited deuce bags But that isn't true at all Dude I'm using my wrong eye And if you don't love me Throod, put your seatbelt on You'll never love me And you'll never love me And you'll never be saying You'll never break me You'll never break me You don't love me So we're saving the galaxy again? Yep Awesome We're really going to be able to jack up our prices for two-time galaxy savers Yes! Die, spaceship! Hi! Yeah! Sometimes, the thing you're searching for your whole life It's right there by your side all along You're right All you do is yell at each other You are not friends No, we're family Moose, that may be her After all these years, I've found you And who the hell are you? I'm your dad, Peter Chegamos ao final de mais um Cine Cultura Como sempre, estamos num ambiente super agradável Que é o restaurante Pimenta Romã Que fica aqui em São Paulo, nos Jardins Um espaço super gostoso Fica o convite pra você vir conferir de perto aqui Pimenta Romã e experimentar cocada Que eu tanto falo nessa cocada Em breve vai rolar uma matéria aqui super legal sobre isso E você quer acompanhar o Cine Cultura? Muito fácil Facebook, está lá Cine Cultura Youtube, canal Cine Cultura TV Twitter Também estamos no Instagram Cine Cultura em tudo quanto é lado E você que quer curtir pela TV Você pode assistir pela Sky Pela NET TV Mantiqueira Pela rede NGT de televisão Fênix TV também E TV Brasil TV Poços GVT E vivo Cine Cultura em tudo quanto é lugar Gente, um grande beijo Até a semana que vem Com muito mais do programa Cine Cultura Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!